Tempo podia, não sabe o que, a vida Tempo a passar e vou aproveitar, a voltar lá Simpo, simpo, quizás vou a pensar que é barco nolo Simpo, simpo, acaso vai pensar que é barco nolo Tu, chico, tá, vai, tu, lo que me pesada, conta, vai E a situação não tá fácil, pero me não correu, vai Sinta-me, sujo, culo, na, da, desogar e dialogar Vida, tá, gente, pregúnta, conosco, por contestar, com papai A過ção não tá já, gente, pregúnta, comunsão, mas gê, tá, gente, pregúnta, desogar e助ar E fazer história só, gente, pregúntame, tá, gente, pregúnta, Uma cintura, uma cintura, uma cintura Por nos plana, uma varela, um pouco de papai Maior amor de qualquer um do xe tê tê Dois de pós-papai, em quem botar Que que te dá com a venta, que agora com nós não dá a ver Ata a soma a perda, tu vira, ok? Atenção! Dois de pós-papai, do que vem da ser a volta Dois de pós-papai, de desejo não me curra em coração Ata a minha volta, viva assim Dois de pós-papai, do que vem da ser a volta Dois de pós-papai, sem ter vidas inteiro Dois gemelas e debaixo Dois de pós-papai, da vida até ocorre Dois de pós-papai, a pé hope Deijo de pós-papaiэ, da pé Dois de pós-papai, da educação dois de pós-papai, o salespeople Música Que saibou a peça que não lhe ou na vida Acaçou a peça, o filha não lhe ou na peça Vá pra uma vida, a cama e coando A boina comigo, eu sou eu A igreja tem que me dançar a boca Deve ser a roupa é cor de coração A da minha volta me bate Se não andou em ouro Vai lá pra mim com o dedão Se ver a vó me tá completo A vó me tá completo A vó me tá completo Mas se me dou Se ver a vó me quebrou Vai simbíralo Vai, pero por ti me importa A vó me conoce a vó Hay mucho gusto A vó me conoce a vó Caminando em voz Uma praza de visão Ah sim Uma praza de visão Com a vó nos da piama E cosco nos da tia E coi a cama Se me pão compro E se me pão compro E se me pão compro No, 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 no Essa aqui é o Essa aqui é o Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.